O Evangelista Mateus, no trecho do Evangelho de hoje, narra que as pessoas levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse, deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Que grande lição Jesus nos deixa com o gesto de deixar as crianças virem a Ele e de impor as mãos sobre elas. Mais ainda, que grande lição Jesus nos deixa com as palavras pronunciadas por Ele após os discípulos terem repreendido as pessoas que traziam as crianças a Ele. A lição de suas palavras é clara. O reino de Deus pertence às crianças. A postura de crianças, isto é, de simplicidade, de acolhida, de confiança, de autenticidade, é essa a postura que devemos ter para assumir o reino de Deus. O reino de Deus é dos simples e pequeninos, e não dos intelectóides e entendidos. Sejamos mais como crianças. O reino de Deus é dos simples e pequeninos, e não dos intelectóides e entendidos. Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.